Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha vão se vacinar fazendo manobras de moto Que bizarro Filho, olha ali na frente, eles fizeram duplicatas da gente Ai, meus papai, mas pera aí, nem a maninha e o Papai Noel tá aqui, será que é que eles são os verdadeiros? Eles não são os verdadeiros, eles são nossos clones, a gente não pode deixar eles viverem Papai, você tá muito maluco, olha o que você tá fazendo Tá falando pra caramba ali, hein, tá mó confuso Filho, acho que já tá na hora da gente calá-los, mas primeiro eu quero usar a minha moto Yeah, usa a moto comigo atrás, yeah, vai usar nem Suas duplicatas Toma Você é duro Duplicata Papai Você é mole, filho, duplicata Nada que o Macano Cerrado não resolva Filho, beleza, pegamos a moto Ah, filha da... Mãe Olha, filho Pra gente não precisar mais, é... Correr o risco de algum vilão criar duplicatas da gente A gente vai ter que procurar algum lugar com uma vacina anti-duplication E quem? O vilão? Filho do céu, você não sabe quem costuma ter essas vacinas Hum, papai, não me fale que é... Os tubarões Exatamente Eu queria encontrar uma sereia Hum, filho, uma sereia Uma sereia o papai vai ficar te devendo, filho Tá bom, vamos atrás do tubarão pra pegar a vacina que tem que ser feita da confeccionada da barbatana dele Não, mas aí, aqui, ó Aqui é a central dos tubarões, ó, filho, aqui, ó Tá vendo essa estrutura aqui, ó Ah, é o aquário do Rio de Janeiro, né? Não, o museu do amanhã Aqui, ó Isso, o museu do amanhã do maior museu Cuidado, filho, os tubarões podem aparecer ali embaixo em qualquer momento Será que a gente vai conseguir pular ali embaixo? Sim, papai Uou Ah, o monstro Olha ali, o tubarão tá ali embaixo, eu tô ouvindo Tem que tirar dele o extrato de tubarão Será que não é mais fácil a gente conversar com ele pra tentar pegar? Hum, na amizade, papai Você acha que qualquer coisa, se ele não entregar, a gente vai usar a força Beleza Vamos lá, hein Vamos fazer um trato com ele O nome desse trato vai ser Trato de Tomate Estava passando por aqui E sem querer esbarrei com você, Tubarão Como você está? Você está bem e tal? Eu queria muito que você me desse um extrato de tomate Digo, é um... Como é que é, filho? Uou! Eu sou o Tubarão E eu estou afim de fazer um trato Fala então o seu trato O meu trato é que vocês consigam uma namorada pra mim Ih, vai ser impossível, cara Como é que tu vai beijar alguém com essa tua boca de Tubarão? Tu vai acabar devorando a cabeça da garota Não fala assim O amor rompe barreiras O amor é felicidade Quero uma namorada pra poder entregar o trato pra vocês Um minutinho então Deixa eu só ter uma reunião com o meu filho aqui Vem cá, filho Impossível conseguir uma namorada pra ele Impossível Será, papai? Mas olha, peraí, isso aqui não tem jeito, não? Tem jeito mesmo Não tem como Não tem como Ou melhor a gente resolver isso Acho que a gente vai ter que apagar ele Vamos usar o plano B Vai ter jeito Então, seu Tubarão A gente teve uma ideia um pouquinho melhor do que... Qual? Não, está vivo? Pega! Sai daqui, filho Pega, papai Toma Pronto, filho Pronto, papai Teve jeito, apaguei ele Apaguei ele Agora a gente tem que pegar o trato dele Pega aí com a seringa, filho Pega com a seringa aí o extrato dele aí Não, 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 não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Fechou, pessoal Destraído Conseguimos Agora a gente vai ter que aplicar a vacina um no outro No pôr do sol No céu Ah! Como que nós vamos subir? Ai, 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 ai Caraca, filho Papai, eu tenho um desafio antes de a gente fazer o bem bolado Vamos ter que ir lá para o Monte Chili, filho Tá Uhul Será que a gente consegue chegar lá, filho? Papai, eu creio que sim Metade da camisa está andada Cara, isso aqui é mais rápido do que avião, mané Eu acho que é preciso existir na vida real, papai Eu ia só voar de moto Over here I need my picture Yes, isso é muito divertido Obrigado, meus amiguinhos Vão deixando o seu joinha Porque o Homem-Aranha está quase chegando no Monte Chili já Antes de chegarmos no Chili, você tem que deixar o like com o dedo lindinho Exatamente Filho, papai, você está chegando no Monte Chili, você tem que vir aqui para aplicar a injeção em você Uhul Yeah, cheguei, papai Uhul Yeah Eu acabei subindo um pouco mais do que o necessário Você passou da altitude dele, papai Eu sei Eu já estou aqui Cheguei Uhul Eu vou cair, filho Deu certo Volta Sobe, papai Uhul Sobe Uhul Eu vou cair na moto do Yeti O Yeti Ah Ah Não, a gente está fazendo bagunça por onde passa, papai Não pode fazer isso E agora como é que a gente vai vacinar na moto Os griles, papai Vai ter que brotar outra moto Passa Ó, ó o desafio Andar na corda bamba Vamos na prancha Cuidado Pegar Ah, seu papai maluco Yes Eu consegui passar Agora eu vou fazer a minha dancinha da vitória Vamos lá, seguinte Ok, a moto, papai Brota Aí, filho A moto aqui Agora é só a gente pular e vacinar no ar Só botar aqui, ó A vacina na ponta da nossa groca Aqui, ó Aqui, ó Botei Ó Podemos ir? Como que a gente vai se vacinar? Ué Tem que passar bem pertinho A gente pula pertinho, filho Juntinho Já era Tá, vamos lá, então Será que talvez atacar? Talvez? O que você acha? Atacar a moto aqui juntos Você consegue? Consigo Tá ficando longe, filho Tá ficando longe, filho Aí, papai Tá perto Toma vacina Toma vacina Toma vacina Toma 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 Uhul Papai Eu acho que eu fui curado Eu também Agora a gente não vai ter mais nenhuma duplicata, filho E esse mundo é muito legal Olha só Como eu estou indo de paraquedas Olha o Bebê Aranha lá atrás também E aí, Bebê Aranha Manda um salve Salve, galera Aqui quem falha é um pau E a gente já está quase chegando aqui, pessoal Estamos quase chegando aqui na cidade Na igreja, na igreja, na igreja, ali embaixo Ó E Vem abaixo de você, papai Na igreja Não vai ter duplicata ali Não vai ter Não vai ter duplicata Bom, chegamos na igreja aqui, pessoal Agora vamos entrar Ave Maria Vamos, filho Vamos, filho Aaaaaah Meu Deus As duplicatas foram invocadas Oh, não Vamos para o céu, papai Viramos santos Meus amiguinhos da vizinhança Espero que vocês tenham dado risada E se divertido com essa aventura Infelizmente a nossa vacina não deu certo Mas nós nos vacinamos na... Filho, voltou? Nós nos vacinamos no céu E deu tudo certo Até a próxima e tchau Tchau